A gente não tem um minuto de paz, né, velho? É polêmica atrás de polêmica. E como tá no título aí do vídeo da live, briga no Parque São Jorge, o clima esquenta próximo às eleições do Corinthians. Mano, os caras tão se matando lá no Parque São Jorge, cara. Se eu não me engano, isso daqui foi no sábado, né? Exatamente, foi no sábado. Essa briga já rolou e acredito eu, pessoal, e aí a gente vai pegar também a opinião do Davi, que é tudo isso pelo Corinthians, né? Corinthians, acima de tudo, estão brigando pelo Coringão ou estão brigando entre eles pelas chapas, hein? Que absurdo isso daí. Espero que seja pelo Coringão, né, Dan? Pois é, cara. Pelo amor de Deus. Olha, eu não sei qual que é a opinião do Davi aí também sobre isso. Eu vou até deixar o vídeo aqui, mano, que é... Cara, aí foi briga feia aqui, chutando. O cara que caiu, bateu quase a cabeça, cara. Bom, pelo que eu vi aqui, foi uma briga entre a chapa 22 e a chapa 21, né? Uma delas apoia o André Negão e a outra apoia o Augusto Melo, cara. Isso aí foi no sábado, ali próximo às eleições ali do... As eleições, não, aos protestos, né? Que tiveram lá no Parque São Jorge, cara. E, meu, os caras tão se matando lá dentro, cara. São quantos? São umas 4 mil pessoas que votam lá pro presidente do Corinthians, né? E os caras tão... Tá feia a briga lá, hein? Por incrível que pareça, tem gente aí que apoia o André Negão lá dentro do clube, hein, Dani? Complicado, cara. Nem sei se chega tanto, né? Mas pode ser que seja algo entre 2 mil, 3 mil, 4 mil. Mas, assim, é lamentável a gente ver essa situação no Corinthians, né? Estamos aí há pouco tempo aí das eleições, que será no meio de novembro. E, assim, difícil, né? Difícil. A gente precisando aí, nessa data FIFA, melhorar o time, ter um time mais concentrado, mais focado no Brasileirão. E o pessoal se matando lá, né? Exatamente. O que você acha aí disso daí, Davi? É um reflexo de... Pra mim é um reflexo de tudo que a gente tá vivendo mesmo, né? As últimas eleições presidenciais também foi bem isso, né? Dois opostos se degladiando. E a gente tá... Acho que a gente tá caminhando pra todas as discussões. Tem muitos extremos, né? Então, isso daí, dentro do clube mesmo, que é pra todo mundo ficar brigando pra tentar resolver o time. Todo mundo quer ver quem que vai mamar nos próximos três anos ali, né? Tipo, quem que vai se aproveitar do Corinthians. Então, eu acho que isso daí é um problema... Cara, é um problema que não deveria chegar nesse ponto, né? A galera deveria estar mais discutindo ideias ali de como recuperar o time. Que, pô, a gente gera quase um bilhão ali no ano e a gente tá cheio de dívida, não consegue pagar. Tem um monte de problema com esse jogador. E os caras ficam querendo ver quem vai se manter no poder. E um falando mal do outro. Ao invés de tentar resolver os problemas internos que a gente tem mesmo. É lamentável. Pode falar aí, Daniel. Pode falar. Não, não. É que é lamentável. Eu fico olhando pra cara dos dois aqui. A gente... Muitas pessoas perguntam, né? Quem que vocês apoiam? Vocês são a favor de quem? Aí eu posso até começar aqui. Já vi algumas pessoas também perguntando. Quem será o novo presidente? Eu só não gostaria de ver a situação no poder novamente, que já está há 16 anos. A gente sabe que André Sanches é o que, entre aspas, vamos dizer dessa forma, não levem a sério, mas que comanda aí toda essa turma, né? E gostaríamos de ver a oposição no poder. Ah, mas a oposição... O Gustavo Mello é um cara bacana? Não sei. Eu tenho visto muita politicagem. Isso me deixa preocupado. Eu não gostaria que ele fosse farinha do mesmo saco. Mas, assim, hoje, se eu pudesse votar, eu iria votar em qualquer um. Não que eu iria votar no Augusto Mello. Em qualquer um que não fosse a situação nesse momento. Justamente pra ver se a gente tinha alguma mudança, melhorias. Mas, assim, eu fico triste em ver agora também Augusto Mello entrando nessa. Entrou na questão também do Mano Menezes. Depois voltou atrás. Falou que não queria o Mano. Aí fala que quer renovar com o Mano. Então, assim, muita politicagem. E isso, quem sai perdendo, somos nós, torcedores. E principalmente o Corinthians, né? É isso aí, cara. Como tá na tela aí, ó. André Negão ganhando. A gente vai ver uma continuidade aí de trabalhos de Duílio, André Sanches também. O Vagnão aqui no YouTube falou o Corinthians tá no meio ao invés de estar acima de tudo. O Wagner Brambilla aqui, ó. Falou que o Davi colocou um ponto interessante nessa briga de poder do Corinthians. Ele falou aqui também que ele tá torcendo pro Mello. E ele falou aqui, ó. A chapa 21, Liberdade Corintiana, que ainda é neutra. Mas a tendência é que a maioria opte por votar no Augusto Mello. E já a chapa 22, que é até do... Que o cara tá caindo aqui. Enfim, tomara que a chapa do Negão caia igual esse cara que caiu. O cara que caiu aqui foi da chapa do Negão. Mas, enfim, eu não vou esconder aqui pra quem eu tô torcendo. Eu quero aqui. É que dê Augusto Mello. Ah, o Augusto Mello vai salvar o Corinthians? O Augusto Mello é o salvador da pátria? Mano, pelo contrário. Eu acho que tá longe disso. Eu acho que hoje aí nenhum dos candidatos aí chegam ao ponto de fazer isso aqui. Inclusive, eu até me cobro muito. E cobro também as propostas do Augusto Mello, né? Porque ele fala, ah, eu vou construir... Eu vou construir um hotel lá no Parque São Jorge. Daí o repórter, tá, como que você vai construir? Com qual verbo? Ele, não, eu vou construir. Eu vou dar um jeito. Eu já tenho isso. Ele não fala como que ele vai construir. Ele fala, não, eu já tenho duas empresas aqui. Uma vai dar 50%. A outra a gente vai bancar com isso. Vai fazer aquilo. Sabe quando ele não tem um pilar pras coisas que ele tá prometendo? Porém, com tudo isso, eu prefiro arriscar o André Negão. Deus me livre, o Augusto Mello, do que ter o André Negão aqui de novo. Que daí a gente vai ver a continuidade desses caras aqui, que eu vou até colocar na tela aí de novo. Que é o Duílio, que pra mim aí, acho que tá na briga aí acirrada entre ele e Dua Líbia aí sobre os piores presidentes da história do Corinthians. E André Sanches aí também, que Negão já falou que ele vai ser, provavelmente, aí o diretor de futebol. Sei lá, cargo garantido aí no Corinthians ele vai ter se o Negão ganhar, cara. Eu penso bem parecido aí com o Eder também. Eu gosto sempre de mudanças, assim. Não que o time, mesmo se estivesse bem, eu acho que é legal você ter algumas cabeças diferentes, mas uns pensamentos diferentes sempre. A ideia de a gente não ter uma reeleição no clube foi uma vitória já. Só que aí você fala assim, a gente não teve reeleição. Mas aí a gente sabe que todos eles aí são o mesmo grupo desde 16 anos, se não me engano. Que eles estão aí, não sei quantos anos. Então, é o mesmo grupo. Então, renovação mesmo a gente não tá tendo, né? Então, eu também sou a favor dessa mudança. Concordo que o Augusto não vai resolver muito os nossos problemas. Concordo principalmente com o que o Eder falou. Ele promete muita coisa que ele não sabe nem como ele vai cumprir, nem se dá pra cumprir. Eu acho que ele é bem populista, né? Eu vou falar o que o povo quer ouvir, mas depois eu não sei como que eu consigo fazer isso. Teve uma live que ele prometeu pra um monte de youtuber lá que ia arrumar credencial pra ficar no clube. Você acha que a CESP vai deixar você distribuir credencial pra todo mundo, né? Sem ter registro ali. Então, ele fala, ele promete muita coisa e que ele dificilmente vai conseguir cumprir. Mas a ideia de ter uma renovação ali, eu sou sempre a favor. E não achar pra renovação, né? Uma renovação real mesmo dentro do clube ali. Perfeito. E o pessoal no chat aqui do Instagram também tá aqui, ó. O Renato Gomes, duas opções horríveis, porém, não dá com o André Negão. Acho que a maioria aí tem mais ou menos essa opinião. E muito bem lembrado também pelo Eder com relação ao Dualib, né? Que ficou muito tempo no poder. O Dualib acabou se envolvendo também no finalzinho lá da gestão dele com aquela questão da Hicks Mills. E quem não se lembra de Kia, Jorabixian, o time galáctico do Corinthians. Todos os problemas envolvendo o Berezovski lá, o Russo. Cara, pilantraiada pra caramba. A única diferença do Dualib é que o Dualib ganhou título pra caceta, né? E o seu Duílio conseguiu não ganhar porcaria nenhuma, viu? Mas, assim, não tô protegendo aqui também o Dualib, pelo amor de Deus, que o final dele também foi terrível, foi horroroso, né? Mas, como o Davi também falou aí, espero que o... Eu espero que o Augusto Melo pare com esse negócio aí de ficar prometendo coisa pra todo mundo. Porque, ó, não queria falar nada não, mas também prometendo cargo pra gente aí. Não pra gente, né? Antes fosse nada, não ia querer também. Mas, ó, já ouvi umas coisas aí lá de dentro que tá prometendo pra um, prometendo pra outro. Ê, gestão profissional no futebol do Corinthians que a gente não vai ver nunca dessa forma. Nunca. Obrigado aí a todos os envolvidos, né? Exatamente, cara. Mandar um salve aqui pro Pipas Alemão. Tamo junto. Pipas, fazia tempo aí que ele não entrava. Tamo junto aí. O Alexandre aqui, ó. Por isso sou a favor da chapa TSP. Dani, presidente, é der vice. Porra, velho. Aí sim, já pensou? Ai, cara. É, vamos arrumar pra você, deve. Relaxa. Diretor de futebol. Vamos fazer igual, já. Vamos começar a dar cargo pros amigos agora. É isso. É assim que funciona, né? Esse Corinthians, viu, mano? Pelo amor de Deus. Eu tava até nessa resenha aí com um amigo meu. No grupo aqui que a gente tá. Tem vários amigos aqui. E a gente tava tentando ver, porra, qual que foi o pior presidente da história, né? E a gente tava nessa briga. Ou do Alíbe ou do Ilho, né? A gente tava tentando comparar. E a gente chegou ali a uma, meio que uma opinião, falando de do Alíbe, o pior. Por quê? O que difere um do outro? O rebaixamento. O do Alíbe rebaixou o Corinthians, né? Ele conseguiu cair ali com tudo aquilo que aconteceu. Ele fez o caminho, tudo. Veio a MSI e veio o caminho todo. Em 2007, a gente caiu ali. O do Ilho, ele não chegou a ser rebaixado e nem vai esse ano. Se Deus quiser, não vai. Não vamos chegar a esse ponto aí. Mas, cara, difícil aí, viu? Difícil essa briga aí por esses caras.